Geralmente nós temos as nossas bandeiras tudo pré-fabricadas. Não é feito pelas trans, é feito por alguém cis, que está lá na máquina de costura, que não entende o que significa aquilo pra gente. Então hoje a nossa oficina vai se concretizar através dessa construção coletiva dessa bandeira. Quando nós queremos trocar o nosso documento, nós temos direito. Por que não podemos trocar com facilidade? Quando nós queremos ter acesso à saúde, por que não vamos nos respeitar enquanto o que vivemos? Eu nunca tive constrangimentos, nunca fui desacatada, nunca fui agredida, nunca me faltaram com respeito, mas já houve casos com amigas minhas que já passou. De ela chegar, ela não ser bem atendida, a pessoa desfazer dela, ser ignorante, falar que vai fazer alguma coisa demorar a atender ela, de a gente ter, haver necessidade de ser um pouquinho, como falar, ignorante, entendeu, pra eles poderem atender. Nós trans, trans, temos direito a tudo, mas não nos dão a dignidade de termos aquilo que queremos e sermos o que nós queremos ser. O preconceito que eu sofri na rua com olhares, dentro do ônibus, que tem pessoas xingóis sentadas perto da gente. Morei na maré durante 45 anos da minha vida, passei por vários tipos de epidemia, homofobia, que eu sofri travesti com travesti. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, as pessoas ficaram me olhando diferente, porque o meu nome estava como masculino no papel e eu cheguei como uma mulher. As próprias pessoas que passam anos dentro de uma academia, não tem sensibilidade, não, a pessoa está precisando, não interessa que o nome dela está aqui como ele, não interessa, a pessoa tem capacidade para fazer isso. ou para fazer aquilo, ou para aprender. Eu acho que isso aí vai muito além desse discurso da gente ir parar na rua. Eu tinha as contas para pagar, eu tinha que dar um jeito de me alimentar, e aí vou me prostituir. Eu ia tirar dinheiro de onde? Ninguém queria me dar emprego, pelo fato de eu ser travesti. Há muitos anos atrás eu sempre trabalhei com prevenção de saúde e abordagem com os travestis de rua. E sempre quis ter um olhar que eles pudessem se tratar. Eu acho que se eu morresse de hoje para amanhã eu estaria feliz com isso, porque de uma certa forma ou de outra a Fiocruz está fazendo isso, faz isso. E é o que eu muito queria, porque quando eu pegava uma travesti pílida na rua que eu levava lá para o Seu Sousa, eu não conseguia, Seu Sousa é guiar, eu não conseguia ter um bom êxito, né? Porque ficava na espera, que ela espera toda para que ela de plantão, não acontecia nada. Tudo está relacionado ao respeito, tanto da nossa parte como da parte da sociedade. A sociedade também tem que nos respeitar como direito a sermos o que somos, direito à vida, direito à saúde, direito ao bem-estar, direito à família. Quando eu me transicionei eu tinha 13 anos, naquela época era muito sofrimento, a gente apanhava na rua. Hoje nós temos liberdade para se mostrar o que nós somos, andar na rua do jeito que nós queremos, que nós nos sentimos bem, direito de retificar nossa certidão de nascimento. Hoje nós temos o direito de ter nossos documentos com nosso nome feminino. Foram várias pessoas que passaram por mim, várias lideranças. Me tirou de um lugar de risco, me ofereceu para me fazer exames, para me entrar nessa luta do movimento LGBT. Então tudo isso são pessoas que ficou me rodeando e foram solidárias com a minha vida. Através da empatia a gente consegue conquistar o amor, conseguimos conquistar o respeito que a gente tanto pede. Se a gente não ser unidas, nada vai acontecer. Muitas meninas não respeitam mais as outras, independente de beleza, classe ou raça, acho que todos somos iguais, né? Até porque nós brigamos pelo menos os ideais. Nós estamos neste mesmo barco e umas precisam das outras. Eu, como usuária, auxilio para que mais no futuro, essa medicação que eu tomo pode ser avançada para as demais que virão depois de nós. Essas atividades que estamos fazendo, né? Eu acho uma coisa muito legal, pelo simples fato de estar todas estranhas, contando o que acha ou o que não acha, sobre gratidão, amor, saúde. Estou sendo muito feliz nessa tarde de hoje, não estou sendo oprimida por ninguém. Aqui a gente um abraça a outra, é uma troca de carinho, é uma coisa mais familiar entre nós. Acho que a gente não encontra isso lá fora, em qualquer outro lugar. É muito difícil a gente encontrar um espaço que nos acolhe. Somos todas vitoriosas. Tchau, tchau. 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 O que é isso?